Salve salve rapaziada, estamos aí para gravar mais um vídeo e manter a linha de raciocínio Vamos gravar o segundo vidinho, vamos de Cacife Gold, demorou o número da música O nome da música é Sem Perdão, com participação Pedro Quali, fechou? Sem delongas, segue o beat, bye Aceitei mais um no tambor, ainda tem cinco Quero que eu garimpo, mas não jogue o jogo limpo Não vai sobrar nenhum, você sabe que eu não minto Verão encarar o destino ou se perder no labirinto Luto pelos meus, minha conquista Deus me deu Me leva pro resumo, certo que prevaleceu Ilumina o peio, a fogueira acendeu Torre essas ideias com o cheiro do pneu Plato, plomo, não tenho sono De onde somos? Quero, trono Sem misericórdia, peça córtea De gravata e terra e forte A cara, mas de nós não foge Fecha as lojas que o poder é nós Agora ouve a rajada do AK cantar Igual filha sonora, clima guerra de Camboja Joga esse comédia na mala da Santa Fé Limp o sangue desse chão pra não sujar meu Nike S Se tiver depurimento, só puxir do Xavier Vou sair já nessa fuga com a modelo de chofé Se com essa modelo e põe ela na mer Com o formigueiro capotou a ver Aê, aê Vai no fuga dos gambé É de Ferrari, né motociclé Dego a 3D de cavalo, varé Joga a primeira, já joga a segunda Depois da terceira, se é meter o pé Aê, aê Sem proindão de fato de fé Olha esse flow, é tudo o que eu sou É tudo o que você queria, assim, não é Tudo o que eu rio, é um livro de amor Drama, vingança, romance, comédia Eu que sou diretor e interpreto a boca Sem pro doutor, 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 doutor Tá com a capa, não tem comédia Com o início muito acima da média Bombo que encaixa pra caixa Minha voz encaixa com qualquer batera Bicho papão, eu sou a fera Papo retão, puta, aquela merda Na dicção do som de fucsão Tic-tacac, cê não toca, eu tô na direção Putz, que ainda la pera Putz que pariu, a bunda da L Me bolando e jogando Isso é uma missão para eu super prender Não vou parar por agora Sorte de quem me pariu nessa terra Honra a família, cês atacando da massa Com essa ziladinha de merda Lerda, lenta, pega, seita Tenta e opela, põe em dó Os doutor de menta, aguenta E puxa muita pfff, perva Pedro Lô, tudo da treta, só perva Vila acompanha papai, nóis e a banca Em poucas e merda Discas é o que mais difere Lealdade é uma virtude, aí nóis se difere Era pra ser um dia bom, mas vai ser teu Enterro E eu vou tá presente ali, Pedro de prata e preto Pedro de prata e preto Bueno, bueno Pro cês olhar inconformado e não é que ele veio mesmo Bueno, bueno Pro cês olhar inconformado e não é que ele veio mesmo Ya, 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 ya Me livra desse mal que me consome e rasta Eu pedi mais de mil vezes, então por favor me afasta Sipa não resolve, então usei aquilo que um toque no gatilho e papapasta Sabe os que melecem, covem o tio Não é veste vela igual que eu que o tempo me implasta E tudo que eu encosto vira canção, em consequência vira plata E aí eu sei lidar bem, trabalho em humanas, dentro e exatas De competência eu entendo, Deus dá o frio conforme é coberta E quanto mais você se ausenta, muito menos se tudo a falta E aí Então esse é o copo só de vodka Deixa bem forte, dá uns corte e pode pah Morte bem se a sorte não tá Peça que desce a pálpebra, aberta, segue sua órbita Quando anoitece, a foice que reja opera Mente assassina em hospitais, sempre ela é psicótica E bem metódica e quem não tem que é uma incógnita Vendo de fora eu só rima, sei que eu pareço hipócrita Nunca matei mas cansei de vez e quem duvida Juro por tudo, resumo do assunto, nenhuma diz Furo seu push, seu pulse curto, já que eu nunca fiz Tudo com esse escudo, não pujo, eu sumo, eu to por aqui Move bitch, get out the way, to tipo Ludacris Minha turina é igual dos cara, é cara Na DI só faltam uns rabo de saia Vai lá, se vim me cobrar, aí que caia Casa, cacife gold, não para, cê vê que o chicote estala Minha turina é igual dos cara, é cara Na DI só faltam uns rabo de saia Vai lá, se vim me cobrar, aí que caia Casa, cacife gold, não para, cê vê que o chicote estala Ei, já era tio aí, curtiu? Sonzão né, bagulho estralando É, se inscreve no canal aí pai, pra você não perder uma novidade Dá uma moral pra nós, fechou? Escreve nas nossas redes sociais Elas sempre vão ficar aqui de carona Demorou? Até o próximo vídeo é nóis pai Bom sábado, bom domingo e boa semana pra nóis pai Tchau, tchau Tchau